Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Sapiens no quarto episódio da nossa série e adivinha quem é esse galalau aqui né esse cidadão olha aí Diego Rodrigues agora é um adulto atingiu aí né a faixa etária de adulto aí da pré-história automaticamente quando ele fez 15 anos essa barba brotou na cara dele né olha lá olha o tamanho do galalau ele está agora com 15 anos de idade e é um adulto e eu tenho uma boa notícia para dar para vocês mas pode não ser tão boa assim para outros né a nossa querida Nicole né 31 anos de idade adulta devidamente adulta está grávida eu não sei quem é o pai ela falou que também não sabe tá mas aconteceu né a natureza está seguindo o seu curso falar ó o barrigão ó a mãe tá trabalhando ó ó o louco bicho isso é porque ela tá grávida hein imagina essa mulher né sem estar grávida é claro que gravidez não é a doença né mas pô ela tá o barrigão que ela tá ela tá carregando três tora de madeira bom vamos lá é eu já a Diana já tá plantando aqui né ela tá fazendo ali o trânsito inclusive até nasceu ali ó um pouquinho de de linho ali ó já posso até começar a coletar o linho e a Jana tá largando o braço ali ainda não nasceu o restante das laranjeiras e a minha ideia aqui é começar a plantar mais árvores né a gente precisa plantar mas só que eu não vou ficar trazendo levando o terreno para lá não as árvores eu vou plantar por aqui mesmo vamos utilizar aqui a ferramenta de plantio que é no F1 né plantar e eu tenho sementes de Beto eu não sei quantas no meu eu consigo ver aqui né recursos eu consigo ver quantas sementes eu tenho deixa eu ver aqui olha eu tenho 15 semente de Beto lá e duas sementes de de álamo o plantar essas 15 sementes de Beto lá já para começar a acontecer alguma coisa aqui né E aí que se eu precisar de mais terreno para plantio que eu vou precisar é claro eu começo a trazer de lá de trás para cá né deixa eu ver aqui em volta tem mais terreno fértil além desse aqui não eu vim para cá já por isso mesmo né os outros estavam bem longe os outros terreno fértil é isso mesmo até macieira aqui atrás ó agora que eu vi levar para lá também umas macieiras bom e já é possível eu aprender a caçar eu pegar aqui uma lhama aqui que tá mais perto essa aqui e provavelmente vai ser a Jana né investigar aqui ó a caça e aí a gente já começa agora a produzir nossa própria lã através das lhamas aí ainda falta galhos não preciso cortar mais árvores preciso buscar mais árvores não tem jeito então essas aqui são as mais próximas a começar a cortar essas árvores a selecionar todas e derrubar e aí eu vou colocar provavelmente todo mundo para cortar árvores né deixa eu acelerar o jogo aqui não fica extremamente lento né é a galinha eles já aprenderam já como eu priorizar essa tarefa aqui eu quero ver quem é que vai ser na verdade eu posso atribuir em vez de priorizar né eu quero atribuir para a Jana aqui ó vai lá Jana mostra como é que faz para a galera pegou a lança braba peraí deixa eu acompanhar a Jana aqui ó Jana carrega essa lança direito Jana pela ela tá aprendendo né deixa ela deixa ela gente menina nova olha como ela vai vai Jana mostra já aproximar a câmera aqui da Jana aqui e agora ó ó mas você é ruim em Jana pelo amor de Deus mas não passou nem perto do bicho e uma segunda tentativa e Jana aprendeu habilidade caça com lança pronto agora que ela vocês perceberam como ela aprendeu né ela tá com a lança duas vezes vai voltar lá e vai falar assim então galera ó é assim ó se vira aí ela depois experimentar com vários projetos a Jana tá tá engabelando hein a sua tribo descobriu que combinando uma lâmina piada com uma estabilidade de voo de uma vara eles podem lançar com mais sucesso e alvejar presas maiores olha aí a Jana agora vamos ver aqui como é que tá meu quadro de funções é caça básica vamos ver quem pode fazer no caso aqui ninguém tá fazendo né vamos pegar aqui os os novos a fala nisso né eu nomeei aí os novos aí né é a Lauren Stefani seja bem-vinda Lauren obrigado por se inscrever no canal a Gabriele Medeiros também seja bem-vinda obrigado por se inscrever no canal ah mostra aqui o que que o traço faz olha que interessante ó como ela é é forte ela tem um bônus aí na na caça interessante não tinha visto aqui ainda e aqui habilidoso né porque a Jana que descobriu né ela já sabe fazer então vamos dar uma focada na Gabriele nas funções dela vamos tirar ela da diploma assim interessantíssimo isso eu não tinha visto hein olha aí vai para caça básica minha filha pera aí deixa eu ver mais um pouquinho agora aqui das funções é a função por exemplo vai de Diplomacia vamos ver olha aí é o Henrique carismático tem mais alguém que é carismático e do outro lado ao Carlos aqui é carismático a Lauren ó são os que entraram novos agora e os dois são carismáticos então coloca o Carlos para trabalhar não ele já tá atribuído né eu tenho que tirar os outros só esses aqui não precisa então vou tirar Jana e vou tirar o Panda e aí o Henrique eu vou tirar ele de alguma habilidade e vou deixar ele também como é interessante sim vamos tirar ele do trabalhão geral e vamos passar ele para diplomacia aí boa pera aí vou vou observar mais coisas aqui agora agora eu gostei disso cortar árvores vamos ver a Gabriele ela não está atribuída para cortar árvores e ela tem o traço ali de forte também é bom para cortar árvores boa então sim os traços funcionam era só uma questão aí de entender né entender eu tô mais ou menos agora com umas 10 horas de jogo né total então agora que eu tô começando a compreender essa parte eu não joguei muito jogo fora do que eu que eu joguei aqui na série eu praticamente terminei ele o tutorial ali meio na caça com lança liberou aqui bom e aí no caso seria a Gabriele né então vou pegar ela aqui ó tira ela do trabalho geral e coloca ela na caça com lança show de bola beleza deixa eu só ver aqui como é que ficou a parte da do corte de com machado corte de árvores e só tem dois cortando árvores que é muito ruim né se eu tirar todo mundo daqui agora eu posso escolher exatamente quem eu quero e passar para lá não não posso tem que realmente tirar eles das habilidades que eles estão agora é deveria ter a opção de remover forçado né e tirar a última e todos aqui estão atribuídos mas a Jana ela tem um mais mais ó que ela é habilidosa focada e aprende rápido por isso que ela tá arregaçando e o panda ele é habilidoso focado e criativo então sim os os traços funcionam e tem coisas específicas né só que não tem descrição dos traços né isso aí que ainda tá dando um probleminha ainda mas tá de boa tá de boa eu vou tirar os outros aqui ó para não fazer e deixa só a Jana e o panda o engenheiro coube certinho né focado e criativo e a Jana focada e aprende rápido show e aí vamos colocar agora mais gente para cortar árvores né que é a opção de muitos galhos muitos troncos então todo mundo aqui ó o bimba cortar beleza aí nós aprendemos mais coisas eu liberei o artesanato em cerâmica sua tribo descobriu que alguns tipos de terra podem ser pressionadas em formas diferentes quando estão moles e molhadas e que mantém a sua forma quando seca ou endurecer não tinha uma vírgula que eu meti uma vírgula isto vai ser útil para guardar certos recursos era para ter lido direto comer estranho sua tribo descobriu que os podem ser moldados usando uma faca para criar lâminas afiadas ou até mesmo eu vou fazer um som musical ó liberei faca de osso ponta de osso e flauta de osso vamos lá cadê o osso não na verdade é qualquer local de trabalho né mas aí uma flautinha de osso criar uma aí aqui vamos criar o que vamos criar é ponta de lança de osso mas aí umas três criar ela será que ela tem algum bônus diferente por ser de osso depois que ela tiver pronta eu vou ver se ela tem um bônus maior do que o de pedra tá é bom é bom já começar a aprender esse tipo de coisa faca de osso também vamos fazer aqui umas três né que esses ossos estão vindo das criaturas tá não esqueçam né esses ossos das criaturas estão vindo dos e a pai não conseguiu entrar na casa aí esses ossos estão vindo aqui ó dos rango a lança cai no chão e fica disponível para pegar de volta só que aí tem que ir lá e tem que pôr para guardar boa e ela caçou já não vi se ela caçou alguém aprendeu a tocar o instrumento musical a não investigar vai jana faz sua parte tá indo lá pegar tá tem alguma lhama mais perto e aqui ó tem uma lhama aqui ó vamos tentar caçar essa aqui ó peraí eu coloquei gente na caça com lança assim oi oi deixa eu ver aqui tem sim pô caça llega com lança aqui ó é a Gabriel eタ Kunduz não consegue fazer porque tá grávida tem mais uma dinheiro a Gabriela acabou de entrar e já tá grávida é a falar nisso eu não falei aqui quem foram os que entraram né ó tá o Carlos Roberto né a Gabriela emendeiros e a Lauren Estefani obrigado aí por se inscrever no canal Obrigado aí por serem membros Sejam bem a Lauren e a e a Gabriela não são membros, tá? Mas elas são as inscritas mais recentes aí do canal. E aí, conforme for entrando mais gente, a gente vai colocando. O Carlos, ele é... ele é membro do canal, né? Então, brigadão, Carlos. Obrigado a todos. Vamos lá. Continuar aqui. Ela tá grávida, então eu preciso colocar outra pessoa nessa atividade, né? Ó, o jogo já vai demonstrando aí suas garras, né? Já vai demonstrando suas mecânicas de limitação, né? Por idade, por gravidez. Aprendeu a música. Sua tribo descobriu que tocar música. Não, sua tribo descobriu como tocar música. A música ajuda sua tribo a se manter unida, aumentando a lealdade e a felicidade daqueles próximos. Nova descoberta, tá bom? Aos poucos a gente vai descobrindo as coisas, né? Esse negócio de não atravessar coisa sólida é complicado. Atravessa o contrário, né? Se eu entrar aqui, ó, ó, eu não consigo atravessar essa parede, mas se eu virar o contrário e for de costa... É, também não. Não, não atravessa mesmo, tá? Pra entrar nos locais tem que entrar pelas portas mesmo. depois que tiver tudo fechado. Aí, ó, tem que passar pelas portas. Não tem jeito, não. Bom, agora tem uma galera disponível pra cortar madeira. Vamos em busca das madeiras mais próximas e plantar as demais, né? Que eu me distraí ali com o... pra cortar é o R. Então, R. Só ir apertando o R em cima aqui, ó. Pimba. Né? Em vez de ficar selecionando, você só foca e aperta o R. Olha lá, ó. Cortar várias árvores aqui em volta. Vai me dar muita semente. E eu vou começar a fazer o meu plantio. E já vou, provavelmente, disponibilizar um caminho, né? Um caminho pra aquela área de plantio ali de árvores que ficou um pouco mais afastado da base. Aqui, ó. Vamos lá. Plantar. Bétula. Então, agora eu vou começar a distribuir essa bétula aqui, ó. Tá? Ainda não tem grade de plantio no jogo, mas acho que vai ter. Aí, ó. A gente vai disponibilizando assim, ó. Conforme vai ficando disponível, ó. Você vai colocando. O que é aqui que tá preto? Ah, é um morrinho. O famoso morro artilheiro. Eu vou colocar as árvores assim, ó. Quanto mais próximo aqui da base, melhor, né? Aí, ó. Tudo isso aqui é terreno fértil. Olha, deu pra plantar aqui no meio. Eu vacilei. Então, planta aqui. Até que dá pra plantar bastante no espaço pequeno. Ó, aqui não dá, ó. Aqui não dá. Mas acho que aqui é o suficiente. Aí, ó. Ó a Faber Castrel aí da pré-história. Vamos lá. Ó, já posso colher o meu próprio linho que eu plantei. Então, segura o Shift, né? Seleciona. Tá tudo selecionado. Já? Ó. Coletar linho. Show de bola. Alguém fez a flauta? Aqui, ó. A flautinha. Tocar. Alguém vai ter que aprender a tocar, né? Porque descobrir já foi descoberto. Então, vamos deixar a galera aprender a tocar uma musiquinha. Aqui. E aqui, ó. Tocar. Que aí eles vão desenvolvendo essa habilidade. Eu acho que a criança ficaria bem, né? Pra tocar um instrumento. O que mais que eu posso fazer de itens aqui que eu ainda não fiz? Ó, o vaso não queimado. O que que vai pra fazer o vaso? Argila. Ah, eu não tô pegando argila, hein? Vou fazer um vaso aqui pra gente já identificar ele. Ok? As toras já tá tudo identificado. Isso aqui é o quê? Areia. E terra. E aqui são os troncos que eu posso fazer várias construções. Vamos começar a fazer umas casinhas? Mas... Putz. O problema... Eu vou começar a pegar bastante pedra pra fazer outros caminhos, né? Mas, ó. Preciso investigar. Ainda não tinha investigado que eu não tinha picareta. Vem, Jana. Vai ser a Jana ou o Panda. Não é que só os dois estão disponíveis pra isso. Ó, a galera plantando, mano. Respeita, pô. Ó. Silvicultura na pré-história. Que isso? Ó, a minha carne acabou, hein? Eu preciso colocar essa galera aqui pra caçar. Tem as macieiras lá atrás, né? Que eu falei que ia pegar. Mas vamos disponibilizar um polvo aqui pra caça? Eu ainda tô canelando ainda nesse negócio das habilidades, tá? Construção básica. Vamos tirar uma galera aqui da construção básica. Você não caça. O Ed caça. A Laurinha, Gabriel e o Carlos também vai poder caçar. Botar esses homens pra trabalhar. Então, muito vagabundo. Funções. Caça com lança. Não atribuído. Então, o Ed vai caçar, vagabundo. Vai aprender, né? O Carlos vai aprender. Quem mais poderia caçar? Tem o Diego também. Deixa eu ver aqui o Diego como é que ele tá de habilidades. Trabalho geral. Pode sair, Diego. E vai caçar também. Esses homens tão muito... Esses homens tão folgados demais, bicho. Que isso? Na moral. Aqui, ó. Vamos caçar. Vamos aprender primeiro, né? Não. Já aprendi. Agora eles vão aprender realmente. Olha lá. Vai. Mostra como é que faz. Vamos ver quanto que sobe cada lançada que ele dá. Aqui, ó. Deixa eu focar nele que é mais difícil seguir desse jeito. Aí. Pronto. Acelera agora o jogo. Vamos ver quanto é que ele sobe cada lança que ele taca. Me pareceu ali que foi uns 30%. Não dá pra ver? Ó. O panda aprendeu mineração. Ah. Tá. Agora eu posso trair aquela pedra que tá ali pertinho. Eu não tô conseguindo ver quanto que ele tá subindo de habilidade. Ah. Tá. Vi agora ali, ó. Tá sendo mais ou menos uns 20% então, né? Deixa eu ver. É. É isso mesmo. Uns 20%. Aparentemente. Após adicionar um cabo a uma ferramenta simples, força suficiente pode ser gerada. Para estilhaçar superfícies mais duras. E a sua tribo agora descobriu que é possível minerar pedras. Então, agora com essa habilidade, pode ser que seja possível eu criar um, tipo um túnel de mineração, né? Porque eu vou escavando pra baixo, né? Vamos ver aqui, ó. Minerar. Então, essa galera aqui não pode minerar. Tá prendendo? Ou já tá tocando? Tá tocando já. Ó a música. Peraí, deixa eu diminuir a velocidade pra ver. Ó a Jana. Será que eles conseguem tocar juntos? É, mas aí, pô. Aí tem que tirar uma habilidade de alguém pra poder tocar um instrumento. Aí complica, né? Aí complica. Eu vou deixar no trabalho geral aqui a Nicole. Vamos tirar o Panda. Tirar a Lauren. E tirar a Ana. E o Carlos. Deixa só ela no trabalho geral. Né, que trabalho geral é essa foicezinha aqui, ó. E aí sobrou uma galera. Oi, isso aqui tá sendo o episódio das funções, hein? Ó, mineração. Todo mundo que puder aí, vai. Quem não puder. Carregando o bebê, Nicole. Já nasceu já o filho dela, pô. Cadê ela? Deixa eu focar nela aqui, ó. Sapiens. Na mamãe. Não, não nasceu, não. Nasceu ou não nasceu? Nasceu, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Peraí, peraí. Deixa eu focar aqui. Ó lá, mano. Que da hora. Deixa eu ver aqui como é que ficou o quadro de Sapiens. Não aparece ainda, tá. Entendeu? A criança não vingou. O famoso não vingou. Ainda, né? Ó lá, deitou, descansou. Mas tá faltando comida pra esse povo, hein? Vocês já aprenderam a caçar já esses homens. Eu vou te falar, viu, mano? Vamos ver. Acho que ele já aprendeu, né? É o Carlos aqui, ó. Ó, Carlos, você vai aonde buscar esse bicho? Ah, não. Cancela isso aqui. Ó a distância que tá. Cancela? Você é doido aqui, ó. Tem a alpaca aqui, ó. Ó lá, teve uma menina. Agora eu vi ali, Gabriela. Se eu apertar o Enter, a gente vai direto pra ela, ó. Ah, elas ficam debilitadas um tempinho, tá? Não sei quanto tempo ainda. Mas a Gabriela entrou já grávida, praticamente, né? Deixa eu caçar que tá acabando a comida, tá? Não posso ficar brincando com isso, não. Apesar que eu poderia ir lá pegar umas frutas e tal, né? Mas botar esses homens pra trabalhar. Ó aqui, tão aprendendo a mineral. Quem é essa? É a Lauren. E aí eu vou começar a produzir minhas próprias pedras. Aí com minhas pedras em mãos, aí eu acredito que eu já posso agora começar a fazer os meus caminhos de pedra, né? Porque pedra eu vou fazer muita pedra. Somente pedras comuns, né? Não vou usar pedra de calcário. Né? E aí eu posso começar a fazer isso aqui, ó. Ó. O jogo não me dá uma opção de fazer uma linha reta, tá? Pelo menos por enquanto ainda não tem. Tem o XYZ aqui que só muda provavelmente ali a direção. O Y só que muda aqui, ó. A direção. Mas o jogo ainda não me dá essa opção, não. Então eu mesmo tenho que determinar aqui o que são as linhas retas e tal. Não tem como você fazer umas coisas muito simétricas ainda no jogo, não, tá? Mas você se vira. Se vira o que você tem. Aí, ó. Fazer essa área aqui, ó. Essa área aqui. Aí eu vou fechar por aqui. Assim. Puxar pra cá. E finaliza aqui. Dessa forma. Ele meio que te dá um snap, tá? Quando você passa próximo, ó. O jogo meio que te dá um snap do... Ó, por exemplo. Se eu quisesse fazer uma área aqui maior aqui. Tipo um lugar pra eles pisarem. Tá vendo? Dá pra fazer, ó. Tá vendo? Ó. Ó lá. Eu posso ir fazendo assim, ó. E isso aqui vai me dando um chão mais... Pra eles deslocarem mais rápido, ó. Ó que interessante. Só que vai pedra que só o demônio, né, mano? Aqui, ó. Vou fechar essa área pra ficar legalzinho. Pronto. Já até escureceu. E aí a gente faz um caminhozinho aqui. Pra... Ah, eles já estão construindo, ó. Vai uma pedra, né? Cada... Deixa eu colocar aqui mais caminhos, ó. Vamos fazer um pra cá. Que aqui, tipo... Minha ideia é fazer, tipo, um esqueminha de... De mineração. Ó, tá vendo? Só de você chegar perto, ele já dá um snap ali, ó. Ó lá, ó. Vem pra cá. E aqui eu vou fazer, tipo, um... Um local de mineração aqui, ó. Eles vão ter acesso rápido, né? Através desse caminho aqui. Aí, ó. Pra quem reclamou tanto de... De... Estradas de pedra no Farthest Frontier. Aí, ó. Nesse aqui... Aconteceu rapidinho. Ó. O Diego aqui, ele tá reclamando de fome. Tá? Então, se o Diego começou a reclamar de fome... Mais gente vai reclamar também. E já tão assando ali, ó. Ah, beleza. Já deu certo. Já tão assando. Então, isso quer dizer que a carne já tá rolando. Ó lá, ó. Já tão trazendo a carne já. Beleza, boa. Que susto, hein? Pode acontecer isso, não. Vamos esperar o dia amanhecer. Amanhã que eles já vão dormir. Ó, o Henrique agora... É um adulto também. É uma barbão dele. Que nasceu do nada ali, ó. Deixa eu apertar o Enter pra ir direto nele. Ó lá, ó. Já tão regaçando a carne ali de alpaca ali, ó. Boa. Já tá no açougue. Garoto brabo. Quem é que tá aprendendo? Ih, tem alguém aprendendo flauta que tá desafinado. Que só o... Meu Deus do céu, Jana. Que vergonha. Deixa eu diminuir a velocidade. Talvez seja a velocidade. Ah, é a velocidade. Entendi. Tá, mas... Então, gente. Eu não sei se vale a pena deixar a galera tocando música, né? Eu sei que melhora aí o humor, né? E toque a de carne que pulou lá atrás. Eu sei. Eu entendo essa parte toda do humor que vai melhorar a situação. Mas, mano... É... Ela fica parada esse tempo aí todo aí. Né? E ela podia tá trabalhando. Ó lá. Vai trabalhar, Jana. Oxi. Deixa eu ver aqui nas funções. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Música. Só tá a Jana mesmo. Na música. Então chega, né, Jana? Tá bom, né? Talvez as grávidas possam fazer a música, viu? Talvez as grávidas possam fazer a música. Ó. As crianças nasceram aqui, ó. Eu posso filtrar aqui por idade, tá? Ó. E aí eu consigo ter uma ideia. Ó, mas já nasceu com cinco anos? Tá acontecendo com essa... Tão tomando uma madeira de picanha? Ó, bicho. Laco. Próximo episódio o Laco terá um nome já, né? Tá aprendendo aqui, ó. O que o Laco pode fazer? O Laco pode, por exemplo, tocar os instrumentos? Vamos ver o que o Laco pode fazer como sendo criança. Mas aí criança com cinco anos já faz tudo que as outras crianças fazem até os quatorze, né? Vou observar aqui, ó. Laco. Tá aprendendo a fazer fogo, ó. Vamos dar uma olhada aqui nas habilidades do Laco. O que ele não pode fazer? Mineração e construção. Então tira e tira. Ele pode fazer música. Ó lá. Diplomacia, ok. Construção básica. Ele pode fazer fogo. Pode fazer açougue? Pode fazer açougue também. Mas eu prefiro ele na culinária, porque tem três já no açougue. E assim a gente vai... Melhorando aqui a coisa. Fez o vaso, alguém? Não, porque ninguém está com artesanato em cerâmica. Eu preciso prestar mais atenção nesse negócio, porque... Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tem muita gente na construção básica. Então tira o Laco e tira a Gabriele. Ainda vou dar umas cabeçadinhas nesse negócio, viu? Artesanato em cerâmica. O Laco pode? Pode. E a Ana? Também pode. Dois com artesanato em cerâmica. Apareceu mais alguma coisa? Apareceu tijolo de barro, ó. Para fabricar. Vamos fabricar. Pelo menos... Ah, tijolo. Acho melhor começar a fazer vários, né? Deixar uns 30 tijolo pronto. Que habilidade precisa para fazer? Máximo de ordens, tá? Tem que deixar a galera... Fazer o que tem que ser feito. Agora eu estou cheio de carne, né? Me respeita. Aí, pô. Agora tem comida. Bom, para finalizar os cantinhos do barracão, agora só faltam os galhos mesmo, né? Então, vamos embora atrás de mais árvores. Eu poderia só colher os galhos dessas árvores aqui, ó. Não, já está colhido, já. Ah, não. É que tem outra tarefa para ser feita. Selecionar. Aí eu tiro o machado e colho os galhos, ó. Máximo de ordens alcançado. Tá bom. Ó, aquela primeira pedra lá já foi, ó. Vamos continuar tirando pedra aqui agora, ó. Tira a pedra. Tira a pedra. Tirar todas essas pedras aqui, ó. Vai dar bastante pedrinha para mim para poder fazer o chão. Né? Os galhos não vai ter jeito, né? Tem que esperar eles ficarem disponíveis aí para fazer essa tarefa. Ó, essa cama de lã ainda consta como fora, ó. Essa daqui consta como dentro. Interessante, né? Só de ter o telhadinho ali, ó, já consta como dentro. 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 Todas... Não, essa está fora. E essa aqui é da Jana. Ô, Jana. Logo você, mano. Logo a mais esforçada. Aí, ó. Estão pegando os galhos já. E aí, eles vão conseguir finalizar a parte ali das laterais. E aí, com esse barracão pronto, né? Já sabemos que não precisa fechar completamente. Só precisa de um telhado acima. Essa informação é bem relevante. Ó, a Ana prendeu artesanato em cerâmica. E agora ela pode começar a fazer os vasos. Vamos ver o que eu posso fazer com os vasos. Cadê? Ah, tá aqui já o vaso, ó. Investigar. Conhecimento não descoberto. Ainda falta aprender alguma coisa antes pra investigar isso aqui. É tipo as ferramentas, né? As ferramentas, não adianta nada você ter a madeira e ter as pedras se você ainda não aprendeu a fazer, por exemplo, o linho aqui, ó. Que ele tá produzindo linho, né? E aí, com o linho, os fios de linho, a gente consegue amarrar as ferramentas, né? Então, cada habilidade que falta ser aprendida, ela depende, por exemplo, de um item ou de uma outra habilidade anterior. E nasceu o meu primeiro... Aí, ó. Hehehe. Ó a laranja como vem. Vamos colher já agora. Selecionar. Colhei laranjas. Show! Laranjinha do lá de casa. Bom, em termos de contentamento, eu acho que tá bem interessante, né? Já, né? A situação deles, ó. Não tá ruim, ó. Não tá ruim. Tá de três estrelas pra cima, né? O Carlos aqui, ele tá extremamente satisfeito. Será que tem alguma coisa com algum traço dele? Vamos ver os traços do Carlos. Ele é carismático e comilão. Carismático? O carismático é pra fazer diplomacia, né? É uma informação relevante, ó. Quando eles precisam de algum item pra fazer alguma atividade, por exemplo, aqui, ó. A Ana, ela foi lá buscar... Ela foi buscar argila mesmo, a argila não estando no meu estoque, tá? Só de estar no alcance do seu sapien, né? Que eu acredito que seja aqueles 50 metros. Deixa eu ver, ó. Ela saiu daqui e ela foi buscar argila mais ou menos aqui, ó. Então vamos ver qual que é a distância daqui até a Ana. É 76 metros, não. É mais de 50. É mais de 50. É, agora já é mais mesmo, né? Porque ela tá chegando perto de mim, ó. Ó, tá vendo? Ela veio pegar aqui, ó. Vamos ver quando ela chegar lá. Vamos ver a distância que ela vai estar. 77 metros. Será que é um 100, mais ou menos? Mas é uma informação relevante. É, eu só não posso esquecer que agora que tá aumentando a tribo, eu preciso de mais camas, né? A galera aqui já... Já tá precisando de mais camas já. Vamos lá. Vamos disponibilizar aqui mais umas caminhas. Vamos construir cama de lã, porque agora eu tenho bastante lã. E eu vou colocar mais ou menos aqui, assim, ó. Já numa área coberta, né? Porque eu não sou besta. Uma... Eu fui besta no episódio passado, né? Que eu coloquei numa área descoberta. Três, mais quatro caminhas aqui, ó. Já deixar no esquema. Né? Por enquanto a gente é uma tribo, tá? É uma tribo ainda. Calma. A gente vai chegar lá. Né? Então, todo mundo dorme ali embaixo do mesmo teto. Ó, e já tão fazendo, ó. Nice. Bom, vamos dar uma verificada aqui agora. Mais coisas, né? Tamanho... Ó, os tijolos, ó. Dá pra pesquisar também, investigar. Vamos investigar esses tijolos aqui. Vai, Jana. Faz sua parte. Nossa, ela vai aprender muito rápido eu mexer com isso aí. Ó, mais um. Isso, garota. Nossa, a Jana tá aprendendo as coisas muito rápido. Ó, a respeito da eficiência dos materiais. Olha aí, que interessante, ó. Ó, a faca de pedra, ela tem ali uma velocidade de 1x, dano de 1x e velocidade de 1x. A de sílex e a de osso, ó, elas têm 20% a mais, ó. E elas têm duas vezes mais durabilidade. Olha aí, faz muito sentido você utilizar facas e lanças de sílex ao invés de pedra. Né? A picareta, vamos ver, ó. A picareta, eu tenho que fazer primeiro, né, pra aparecer. Acho que acabou minhas picaretas, na verdade. Tem que fazer mais picareta. Olha aí, mano. A Jana descobriu construção com tijolos de barro. Argila seca misturada com um aglutinante, como feno, ou areia, pode produzir um material duro e durável. Sua tribo descobriu que isso pode ser útil para construir estruturas. Olha aí, liberou as paredes de barro e o forno. Vamos dar uma olhada aqui nesse forno aqui. Solta a pausa. Vamos dar uma olhada aqui. O que vai nesse forno pra construir? Vai tijolos de feno. Vamos construir. Por que não? Onde eu posso colocar ele? Minha área industrial é aqui, né? No meião? Na meiuca? Na meiuca. Não tem nada aqui na meiuca, ó. Só remover. E construir o forno aqui. Vamos ver. Não cabe. Aí, cabe certinho. Pimba. Ó, que chique. Vamos acelerar o processo aqui de construção. Tá construindo já. Eu tinha mandado fazer 30 tijolos, né? Não posso acessar o menu de novo? Eu não posso acessar o menu de novo. Eu tenho que parar de criar os tijolos. E tenho que pegar mais argila. Preciso fazer mais pontas de... Pode ser de pedra mesmo. Eu não tenho sílex no momento, talvez. Mas cria aí umas 10, vai. Criar. E cria... Tem o quanto sílex disponível? É, de pedra pequena eu não tenho muito, não. Vai ter que ser na pedra normal mesmo. Vai ter que ser na picareta de pedra. Vai deixar umas 20 feitas. Ó, tá vendo? Precisa liberar alguém pra construção com tijolos de barro. Essa parte das funções aí... Te falar, viu? Aqui, construção com tijolos de barro. Quem pode fazer? Vai, Carlos. Não, a Gabriele, ela é forte. E vai, Jana. Ih, a Jana ficou com o cabelo branco, hein? Ih, rapaz. Acho que a Jana não vai durar mais muito tempo, não, viu? Tá. 55 anos, idosa. Boa, Jana. Olha aí. Nossa anciã. Ó o barracão fechando. Bom, forno. Forninha aí da Giovanna. Vai que vai, né? Laco. Nasceu mais alguém? Laco e leite. Lete. Laco e leite. 5, 6 anos de idade. Você faz o que, leite da vida? Para de construir, para de minerar, para de caçar. Para com a caça básica. E vai fazer artesanato, fogo, marcenaria não pode. Artesanato com ossos, boa. Culinária. Beleza. Nice. E aí, o forno? Como é que tá? Tá aprendendo a construir com cerâmica ainda, né? Ela, ó. Vai ficar olhando. Coloca um tijolo em cima do outro. A menina ali, quem é que tá? É a leite. É a filha dela, né? Olha lá. Ela fica observando. Hum, será que se eu colocar mais massa aqui... Cadê o prumo? Tá fora do nível. No reboco, tira, né? Olha lá. Tá quase aprendendo. Muito bom. A Gabriele aprendeu a habilidade de construção com tijolos de barro. E agora, eu preciso acender o fogo. Alguém já deve estar vindo acender. Eu acho. Necessita de galhos, troncos e combustível. Palha não dá, né? É. Eu preciso realmente de mais machados e mais picaretas. Aqui é ponta do quê? Cabeça de lança, picareta, ó. Então, vamos fazer umas picaretas aqui. E uns machados. Acho que machado eu tenho, pra falar a verdade, né? Faz aí uns. Umas oito picaretas. Eu tinha um monte de machado aqui. Cadê eles? Outra tribo foi avistada. Ok. Apertar o Enter aqui pra ir direto neles, ó. Pimba. São mais duas mulheres. Vamos recrutá-las. Que lá... Vamos chamar a gente, né? Recruta. Quem é que tá indo recrutar? Quem é esse cidadão aqui? É o Carlos. O Carlos tá com Black Power top, hein, mano? Opa! Essa cara que eles fazem, pá. Aí, deu certo. Se juntaram a tribo. Mais duas mulheres. Muito bom. É bom, mano. Quanto mais gente aqui, melhor. Que aí desenvolve melhor as habilidades, né? Tem, tipo... Às vezes, não tem gente suficiente pra fazer as coisas que tem que ser feita. Beleza? Mas tá bom. Acho que por esse episódio aqui, a gente desenvolveu bastante coisa. No próximo episódio, vamos ver essa parte aqui do forno, né? Vamos pesquisar aí a parte dos vasos ali. Aqui, agora eu posso investigar o vaso, por exemplo. Porque deve ser muito provável, porque eu vou poder armazenar coisas nele. Ou então, esquentar o barro, né? Transformar em cerâmica aí. No caso, seria argila, né? Transformar em cerâmica. Mas tá bom. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. O barracão saiu? Putz, não saiu, mano. Falta galho, né? Essas árvores aqui, quando elas começarem a sair, vai dar bom. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Falou.